E aí pessoas, tudo bem? Tudo bom? Eis que estou com farigite, com um pouquinho de gripe, meio fanha, meio rouca, minha vó já não é lá, essas coisas estão um pouco pior. Mas eu não podia deixar de fazer esse vídeo que eu já estou para fazer há algumas semanas e não estava dando tempo, que é o reagindo às jujubas alongando. É um vídeo que vocês adoraram, que eu vou fazer com bastante frequência aqui no canal, vão ter um 2, 3, 4, 5, 7, 8. E justamente antes de começar eu queria lembrar vocês, se a foto de vocês não apareceu, que provavelmente está ainda na fila. Tem foto aqui que é do pessoal que me mandou no começo do ano, então se você me mandou tem um mês, tem dois meses, três meses, provavelmente sua foto não será reagida ainda. Mas continue mandando para mim lá no Instagram, além de eu gostar muito de ver o resultado de vocês, eu ponho sempre na fila para um dia aparecer no vídeo aqui. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, comentem se vocês gostam dos meus reagindo que eu faço aqui para o canal. Também vão comentar aqui embaixo qual foi a jujuba favorita de vocês, quem vocês acharam que tiraram a foto mais criativa ou que tem um alongamento super legal. Bora começar para a gente não perder tanto tempo de vídeo assim? Bora! A parte boa de eu estar atrasada com esse reagindo, porque eu tenho fotos muito antigas, é que de fato tem muita foto que eu nem lembro, porque quando o pessoal tem mandado muito ultimamente, eu olho, salvo e acabo, não fico olhando muito, sabe? Essa primeira foto eu estou na dúvida se é uma tentativa de banquinho ou se é uma tentativa de espacate mesmo, porque o banquinho geralmente a gente coloca, se for almofada, travesseiro livre, a gente põe no final, né? Tipo, do pé já. Ela está ali ainda perto da virilha. Talvez seja um auxílio para chegar no chão esse espacate. Se for isso, está quase no chão, o joelho de trás está até bem esticadinho, né? Porque ele só estica 100% quando chega no chão. Está chegando, é uma almofada não muito grossa, não muito grande. Eu particularmente não gosto de fazer isso com almofada. Não sei porquê também, acho que porque eu nunca fiz parte da minha rotina, mas tem quem prefira fazer assim, para quem sente muita dor, ou se sente mais seguro de ir colocando travesseiros embaixo. Já que você consegue, hein? Aqui nós temos uma puxada. A coluna está bem retinha, porque às vezes tem gente que fica torta, né? Na hora de pegar. Uma dica que eu fiz para ajudar na minha puxada, quem não viu lá no Instagram, eu fiz um comparativo 2016 com 2019, está absurda a diferença. Tenho tentado pegar mais para o calcanhar, mais para o tornozelo, ao invés de pegar na ponta do pé, sabe? Porque ele acaba levando a perna mais para cima. Mas está bem bonita, parabéns. Essa foto, gente, eu lembro dessa foto. É mãe e filha alongando juntas. Tem como ser mais legal que isso? Que da hora! Nossa, eu gosto muito disso. E olha essa mãe arrasane, super bandeirinha dupla, adoro, lindas. Temos aqui uma ponte na meia ponta, muito bem. Os ombros na linha do braço. Belezinha. Quando a gente faz a meia ponta, uma coisa que dá para fazer também é começar a caminhar mais perto do pé. A meia ponta, ela ajuda pelo menos nessa caminhada para chegar mais perto do pé. Claro que aqui foi uma pose de uma ponte normal, mas eu estou só fazendo esse adendo de dificultar, às vezes, no exercício, sabe? Troca, computador. Troca, computador. Obrigada. Outra ponte na meia ponta. Também certíssima. Essas jujubas arrasam, gente. Muito bom. Não tem nem o que falar. Tudo certinho. Muito bem. Uh! Temos um banquinho de balé clássico aqui, eu acho, hein? Como é de colchonete, eu não tenho muita noção de altura. Mas belezinhas. E a cara de tentar não sofrer no banquinho está ótima. Elas tentando dar aquele sorrisinho, tipo... Vai logo, professora. Tira o ponto logo, que eu estou correta. Muito bem. E as duas estão pertinho do chão já. Saca essa plenitude agora. Peixinho, né? Está num sorriso, tipo, estou numa boa aqui. É só uma coisa que eu faria é abrir os ombros, que isso força a coluna mais para trás. O ombro está muito assim. Quando a gente abre, a gente automaticamente vem mais para trás. Mas está pleníssima. Com certeza, se ela abrir o ombro aqui, a cabeça dela, o pé dela vai chegar lá perto da testa dela. Certeza. Ai, que pleno, gente. Uou! Que banquinho, hein? Ah, essa cadeira aqui eu já tenho mais noção de altura que eu tenho aqui em casa. Ela não é baixa, não. Está encostando no chão, ó. Muito bom. Top. Gente, eu amo ver os meninos jujubas desse canal. Os meninos, a maioria dos meninos são melhores que eu. Fico chocada. Adoro ver, assim. É absurdo, porque tem muita gente que acha que menino tem mais dificuldade, né? Mas, cara, só que não, mano. Só que não. Temos aqui uma gazelinha com coluna. Bonitinha também. Certinho, o ombro abertinho. A mão oposta do pé pegando. Muito bem. Esse alongamento é um que o pessoal sofre bastante, que é a abertura de quadril, né? Por mais que não seja abertura ainda, mas já está com o cotovelo no chão. Daqui a pouco já dá para esticar para frente, abrir ao lado. Tem que continuar tentando mesmo. Para ir descendo mais, indo mais para frente. Até encostar a barriga no chão. Temos uma parada de antebraço bem bonita, que a Julia não tem o menor controle para fazer isso. Eu já teria caído numa ponte de cotovelo. Eu acho muito legal a questão da força do controle corporal. Muito legal. Só a questão do pescoço, que quando eu tentei fazer o tutorial da Ana McNutt, ela comentou que a gente não pode tensionar o pescoço para frente. Ele tem que ficar olhando para o chão para não sobrecarregar a cervical aqui, né? Mas como eu não tenho 100% de certeza, mas está lindo esse céu azul atrás. Temos uma puxada aqui. Essa Jujuba tem flexibilidade, porém pegou com o braço errado. Como eu sempre falo para vocês, a mão é oposta da perna. Então tinha que ser o contrário, né? A outra mão tinha que estar segurando ali na gradinha, para a outra segurar no pé. Mas como você vê claramente que ela tem flexibilidade, não é uma coisa que eu acho que impede muito ela de fazer, não. Mas tem a diferença da puxada, que é essa que a gente faz com o chute aqui. E tem aquele arabesque, que é aquele que a gente faz com o joelho. E os avançados já pegam lá no tornozelo e esticam. É diferente. O arabesque é com a mesma mão. Apesar de eu ter que manter o meu corpo de frente, é um arabesque com a mesma mão. E a puxada é outra coisa, é mais coluna. Com a mão oposta, é bem diferente uma coisa da outra. E às vezes a gente confunde, eu percebo bastante que às vezes vocês confundem, quando vocês me perguntam isso. Nossa senhora, aqui temos uma riqueza de fotos, socorro meu Deus. Bastante flex de perna, posso ver. Salto, só falta esticar o pezinho, que é uma coisa bem chata, né? Meninos, né? Mais uma vez meninos arrasando aqui. Obrigada. Aqui, por exemplo, ele tem o exemplo do arabesque que eu falei. O arabesque tem a puxada aqui embaixo com a camiseta cinza. É uma coisa bem diferente da outra, dá pra ver claramente. Aqui temos uma jujube que não quis se identificar facilmente. No espacate, que se eu não me engano, tá faltando encaixar um pouquinho o quadril, porque o joelho tá muito de lado, tá vendo? O joelho de trás. Mas tá praticamente no chão, é só uma questão de ajuste mesmo. Polidense, gente. Ai, eu fiz aquela primeira aula, eu queria tanto conseguir fazer regularmente aulas de polidense. Nossa, vocês não têm noção. Lindíssima. Bem bonita, bem bonita, bem bonita. Ó, tá vendo? Essa aqui é uma foto de abril. Vocês imaginam o quanto que eu já não tô atrasada com vocês. Talvez desse pra caminhar um pouquinho mais com a mão mais pro ombro, só que ao mesmo tempo por ter o pole ali no meio, eu não sei. Mas sensacional, ó. A ponta super esticada. Lindíssima. Temos um antes e um depois aqui, que eu não consegui me lembrar agora o nome do seguidor, mas é um seguidor meu, ó. Ele direto. Faz muito tempo que ele me segue. Dá pra gente observar a puxada errada no antes, que era com a mão errada, né? Não é a mesma mão da perna. E um depois, que não tem data, né? Mas você vê um depois sensacional. Com a mão oposta, pegando o pé, trazendo lá. Muito, muito, muito. Não tem nem o que falar, né? Acho que tá nítido. Até quem não entende, tá nítido aí. Uma diferença absurda, absurda. E se eu não me engano, isso aqui ele conseguiu com o tutorial da puxada, tá? Que já tem no canal faz tempo. Temos aqui um espacate com início de coluna. O espacate tá certíssimo, o joelho super pra baixo. Ótimo, perfeito. E o início de coluna aí, conseguindo, a gente vai abrindo os ombros, vai andando mais pra trás. Muito bom. Aqui nós temos outra puxada. Tá com a mão correta, tá meio tremida, não consigo ver 100%. O espacate tá quase no chão. Olha a cara de felicidade do Jujuba, gente. Tem muita gente que fica nesse quase por um tempão. Dá uma raiva, né? Nossa senhora. Mas já que chega. Temos duas colegas tentando fazer o espacate, também não se identificaram daqui pra cima. Também as duas estão quase no chão. O importante é manter a postura, tá vendo? Que as duas estão com as duas mãos no chão, uma de cada lado. Esse que é o importante. Tem uma ponte de joelho aqui. Ela não tá 100% certa ainda. Essa ponte de joelho, o grande problema dela é que como a gente vai pra trás de joelho, é mais fácil a gente cair de bumbum. Tá vendo que ela tá quase sentando no pé dela, exagerando? Quando a gente força o quadril pra frente, a gente consegue chegar com a mão mais perto do pé. Mas isso é muita força de coluna, de coxa, é muita força de muita coisa. Então um conselho é, faça como se fosse uma ponte de cima. Empurra o quadril lá pra frente, o máximo possível. E aí mesmo que caia um pouco o bumbum, vai tentando subir ele pra empurrar mais o chão. Mas tá no caminho, o importante é tentar até conseguir. Esse aqui é um arabesque, que foi o que eu falei pra vocês da diferença. Tá super 180, só a questão do peito que teria que estar virado pra barra. Essa é uma coisinha em aula, é uma coisa que eu corrijo muito meus alunos. E eu me corrijo muito também, que é te fazer o arabesque virando o corpo pra frente. Aqui nós temos pessoas normais versus flexíveis. Não é mesmo? Numa foto. Um jujuba no espacate pleníssimo and, de calça jeans, com as amigas à volta. Fazendo X, braço cruzado, deitadinha. Quem é você nessa foto? É um jujuba ou é as amigas? Uma ponte normal também, certinha. Não dá pra ver a questão do ângulo da mão. Eu acho que tá um pouquinho longe a mão ainda do ombro. Mas tá bem alto, o quadril tá bem alto. Então essa questão de arrumar da mão vir mais pra trás é fácil, é detalhe. Um espacate também que tá quase perfeito. Eu acho que o joelho tá um pouquinho de lado, dava pra dar uma encaixadinha a mais. Super no chão, super plena a cara também de... Tem um escorpião aqui que socorro. Então, só que tá na cama, né? Isso é uma coisa que eu falo bastante também. A cama, eu não sou muito a favor porque ela não dá estabilidade. E ela é muito fofa, então ela deixa o exercício um pouco mais fácil. Acho que é só questão de confiança isso de treinar na cama. E pra pessoas que tem muito medo. Chega um ponto que uma pessoa desse nível aqui, não precisa treinar na cama. Quando a gente se apresenta, seja na dança, no esporte, nunca é fofinho o chão. Eu sempre falo isso pras minhas alunas. A gente até começa a treinar as coisas no colchonete e tal, mas depois eu vou tirando, porque no palco não tem. Uau! Socorro! Que puxada é essa? Que inveja! Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Além de ser uma puxada altíssima, que a pessoa consegue segurar com as duas mãos, a pessoa ainda gruda a cabeça lá na coxa. Então é uma puxada com coluna altíssima, com a cabeça grudada na coxa. Só faltava me mandar com esse joelho todo esticado. 180 ainda com a cabeça. Ah não, aí eu me matava. Aí eu desisti de viver. Não dá. Sem palavras, sem mais comentários sobre isso. Temos mais um aqui, gente. De chinelo. Gente, como vocês conseguem alongar de chinelo? Tá num, tipo um banquinho, só que em pé. Também, se eu for ver a distância do pé pra parede ali, é uma distância, é uma altura que seria de um banquinho difícil. Ainda tá com um pouquinho de coluna por estar empurrando ali no corrimão. Nossa, eu acho que eu com esse tamanho todo de gente que eu tenho aqui, eu não ia conseguir chegar ali com a mão esticada no corrimão, não. Não ia rolar fazer essa pose. Eu não tenho esse costume de alongar na parede, sabe? Mas eu acho a parede boa, porque às vezes no chão, a gente não tem essa força no braço de fazer a coluna. Quando a gente tá na parede, a gente consegue, às vezes, um apoio pra empurrar e fazer essa questão da coluna que ele tá fazendo. Muito bom. Em dobro por ter o chinelo ainda ali, porque, nossa senhora, eu não faço essas coisas de chinelo não. Socorro, não tem essa habilidade não. Ó, o outro arabesque, que é o que eu falei pra vocês, que é diferente da puxada. Também tá bem altinho, quase chegando em 180, mas tem a questão do corpo que tá muito torto. Tem que virar ele de frente, sempre. Temos um espacache que deve ser recente. Ele ainda tá meio de lado, não tá 100%. Tem que reencaixar o quadril um pouquinho pra ele ficar bem retinho. Mas você vê claramente que a pessoa tá muito feliz de ter chegado ali. É só uma questão de arrumar o detalhe. Muito bem. Parabéns por ter conseguido, provavelmente. Essa carinha aqui eu reconheço. Essa semana aconteceu uma coisa comigo que eu fiquei com essa carinha. E eu vou postar o vídeo aqui pra vocês semana que vem. Nossa, que fundo chocantemente lindo, né? Tipo um fim de tarde, assim, com as luzes ao fundo. Adoro. Espacate com o braço também super bem posicionado. Não vou deixar de falar desse braço pleno. Muito bem. Onde que é isso? Eu não consigo ver. Tá meio escuro. É um banco? Não entendi bem onde que a pessoa tá em cima. Se é um banco, o que que é isso? Acho que é uma estrelinha no meio, na praia. Põe aqui nos comentários quem nunca tentou tirar uma foto de estrelinha na praia. É tipo o típico, né? Tem que ter. Acho que tá no meio da transição. Eu só diria pra tentar esticar o outro pezinho ali. E é isso por hoje. Encerramos com as jujubas desse vídeo. Como eu já falei no começo do vídeo, eu amo ver vocês alongando. Porque eu vejo o quão vocês são talentosos. Eu me sinto mais feliz ainda de pensar que, de alguma forma, eu consigo ajudar quem tem muita dificuldade. Eu consigo ajudar quem já consegue e quer melhorar. Fico muito feliz dessa interação que a gente consegue ter, querendo ou não. Vendo o resultado. Porque, querendo ou não, eu só envio o vídeo e eu não consigo ver como que vocês treinam do lado daí. Lembrando que todas as críticas que eu faço aqui pra vocês é sempre querendo ajudar e melhorar vocês de alguma forma. E lembrando que eu, de forma alguma, eu sou perfeita. Eu deixo claro isso nesse canal direto pra vocês de dificuldades que eu tenho também. Muitas coisas eu não consigo, mas eu tenho consciência de que eu preciso melhorar de tal forma. E como é uma coisa à distância, que eu não consigo ver o que vocês estão fazendo, eu acho legal dar esse feedback. Porque, às vezes, a gente treina sozinho e não sabe muito bem se tá 100% certo, por onde que dá pra deixar mais difícil ou melhorar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa só com o dedo de like pra eu fazer logo o próximo Reagindo as Jujubas. E lembrando que se vocês ainda não apareceram no vídeo, vocês provavelmente estão numa lista gigantesca que não tem fim. Continuem mandando a foto de vocês lá pra mim no Instagram. Lembrando que as fotos eu só pego pelo direct. Não adianta me marcar, nem mandar nos stories. Porque tem outras coisas que a gente tá fazendo no Instagram que eu pego pelos stories. Então eu tô separando bem o que que eu pego aonde pra não ficar confusa. Um grande beijo, um bom final de semana pra vocês. E a gente se vê! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.